Aqui em Três Lagoas, até sexta-feira, um levantamento que a nossa reportagem fez apontava que apenas 9,75% de toda a população de Três Lagoas tinha sido imunizada contra a Covid-19. A gente tem aí 121 mil habitantes. Desse total, apenas pouco mais de 9% dessa população tinha sido vacinada. Houve um avanço agora com o início da campanha de vacinação para os professores. Vamos acompanhar essa reportagem da Daiane Oliveira. A nova remessa de 5.595 doses da vacina AstraZeneca e mais 354 da fabricante Pfizer permitiram que o município avançasse a imunização contra a Covid-19. Desde sexta-feira, pessoas acima de 18 anos, elencadas nos grupos prioritários, começaram a ser vacinadas. A campanha começou com um dia para vacinação de profissionais da educação acima de 18 anos. A procura surpreendeu até mesmo os profissionais da linha de frente, deixando as expectativas mais otimistas diante da alta procura. Com a abertura para novos grupos e o avanço até mesmo por faixa etária no município, a campanha de imunização começou com muita procura. As pessoas estavam realmente interessadas. Filas, quilométricas e as pessoas se dirigiram até a central de imunização até mesmo duas horas antes de começarem o atendimento. A gente percebe que a campanha evoluiu muito nas últimas semanas. A gente tem recebido mais remessas de vacina, essa última remessa recebemos mais de 5 mil, o que tem realmente agilizado bastante a campanha. Então a campanha que foi bastante morosa no começo, agora já está bem mais rápida, a gente está conseguindo agilizar. Então a gente está atendendo bastante, bastante gente, bastante agilizado. As unidades vão ficar assim com as comorbidades, a questão da lactante entrou também agora até dois anos. Esse público ficou nas unidades. Caso algum idoso também remanescente não tenha conseguido, ficou para as unidades. Então a campanha tem sido realmente muito mais acelerada. Mas o município possui doses sobrando e por isso o foco é finalizar a vacinação com a primeira aplicação para os grupos anteriormente liberados e a segunda dose para quem já recebeu a primeira da Coronavac, que está com baixa adesão. Na quarta-feira, dia 9 de junho, será a última chance para a imunização deste grupo. Infelizmente a Coronavac temos aí um saldo de mil pessoas que não retornaram para a segunda dose, embora a gente tenha feito várias chamadas. Semana que vem, dia 9, vai ter uma última chamada. Para quem não tomou Coronavac ainda, deve estar recebendo, mesmo que tenha passado o prazo, deve sim receber a última dose. A partir desta segunda-feira, a Secretaria de Saúde retoma a vacinação por idade e com isso pessoas com mais de 55 anos de idade já podem procurar uma unidade de saúde da rede pública para receber a dose do imunizante contra a Covid-19. Mulheres lactantes que tenham mais de 18 anos de idade, com filho até 2 anos, também podem ser vacinadas. É só procurar uma das unidades públicas de saúde, mas é necessário levar um documento oficial com foto e a certidão de nascimento do filho. A gente está focando os grupos, né, educação, saúde aqui na central. Deixamos as unidades de saúde para atender os outros grupos, né, também abrimos para pessoas, população geral a partir de 55 anos e também as comorbidades continuarão sendo atendidas nas unidades de saúde. Para quem estava ansioso, o tempo de espera valeu a pena, como no caso dos professores Lucas e Paula. Esperou muito tempo, mas a oportunidade chegou. Valeu a pena, valeu a pena. Na verdade, eu estou me sentindo um pouco mais emocionada do que eu imaginei, até sonhei com isso essa noite. E é muito importante também, porque como professora, é bom eu dar o exemplo, né, porque tem havido muitos questionamentos a respeito da vacina, né, muitas pessoas com medo e é algo que a gente não precisa ter medo, né, é uma oportunidade da gente estar saindo desse momento agora e melhorar as coisas. Então eu fico realmente muito feliz. Estava bem ansioso, né, a espera foi um pouco extensa ali por conta da fila, mas é só alegria, né, por ter sido imunizado e agora esperar para a segunda dose. Obrigado. Obrigado. Obrigado.